Cálculos preliminares da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, prevêem que as contas de luz podem subir em média 16,68% no próximo ano, principalmente por conta da crise hídrica que atinge as principais hidrelétricas do país. Para evitar que as contas disparem, a agência reguladora já analisa medidas para mitigar os efeitos para os consumidores e manter os reajustes inferiores a dois dígitos. Os dados foram apresentados pelo superintendente de gestão tarifária da Agência Reguladora, Davi Antunes Lima, na última segunda-feira, em audiência pública, na Comissão de Legislação Participativa na Câmara. O superintendente avalia, no entanto, que novas ações projetadas pela ANEL, como a antecipação de recursos decorrentes da privatização da Eletrobras, consigam reunir R$ 8,5 bilhões e reduzir o reajuste da tarifa cobrada dos consumidores. Com essas medidas adicionais, em vez dos 16,68% previstos para 2022, poderá ainda ter uma previsão de reajuste de 10,73%, mas ainda está sendo estudado alternativas. As tarifas de energias são reajustadas caso a caso e são diferentes para cada distribuidora de energia elétrica. O superintendente da ANEL afirma que diversos fatores justificam a alta das tarifas, por conta da crise hídrica. Mais energia tem sido gerada por termoelétricas mais caras. Parte desta conta é coberta pelas bandeiras tarifárias, mas nem o restante será repassado para as tarifas em 2022, com incidência de juros. Está em vigor hoje a bandeira vermelha 2, um adicional de R$ 9,49 a cada 100 kWh, consumidos. Mesmo alta, ela não é suficiente para cobrir a geração por termoelétricas. R$ 9,49 a cada 100 kWh.